Ficou tão velho que até meu filho agora já é da banda lá. João Pedro, guitarra e teclados, danilo Abreu, da Transfônica e do Sagrado, faz os dois, e é da Sinfônica de Minas, Eduardo Guilherme, meus irmãos de desde 87, Augusto Renaud Guitarras, Ivan Correia, Contrabaixa, esses caras que tocam, é daqueles músicos bons, vocês vão ver o Augusto com o Fábio, o Ivan com todos, e o Rio de Janeiro com o Sagrado sempre foi muito carinhoso, eu acho que desde que a gente começou em 79, foi o primeiro lugar que acolheu o Sagrado, foi o Rio. E para nós, a produção continua independente, hoje eu até vou falar francês, ainda bem que eu fiquei independente. Então a gente acha que tem um público melhor do mundo, eu tenho o público mais carinhoso, o mais sábio, o mais completo de conhecimentos musicais, e eu fico muito feliz, porque o que é que um artista pode ter mais? Então, vou começar tocando uma música do Sagrado, uma das mais antigas, do primeiro LP, e que fala da necessidade da gente ter esperança e fé. Aças! Nada que nos prenda Nada que limite Nada que acorrente Os nossos sonhos ao chão Nada que escravize Os nossos pensamentos Pois o amor dá asas E nascemos pra voar Tudo o que nos corte Tudo o que nos perde O que nos passa Saudar vai ser feliz Tudo o que nos perde O coração da minha vida O amor dá asas E querendo dar O universo nos espera O universo nos espera O universo nos espera Tudo o que nos solte Tudo o que nos perde Tudo o que nos perde O universo nos espera O universo nos espera Obrigado.